O Itamar, com certeza, é um dos principais nomes da nossa música, assim, de todos os tempos. Um cara que me influenciou desde a primeira vez que eu o vi. E ele é um cara que me inspira muito nessa coisa artística, assim, de como me comportar como um artista com som autoral, com uma identidade tanto sonora como do todo, né, num palco. Olha o Arrigo no vinho, velho. O Itamar foi uma grande surpresa. A primeira vez que eu vi era uma coisa muito inesperada. Eu já conheci o Arrigo. E o Arrigo que meio que me indicou a história. E eles falaram, ó, você precisa ver esse cara, o Itamar, não sei o quê. E realmente foi um choque, porque o Itamar, apesar de estar dentro daquela música da vanguarda paulistana, né, que se chamava na década de 80, o pessoal que circulava no Lira, Itamar era uma coisa estética muito diferente do que todo mundo pensava. Então foi um choque, assim, era um negócio de uma porrada no miolo, assim, muito forte. Tinha essa coisa, né, do figurino também muito marcante, né. Eu acho muito legal isso de querer levar algo diferente de uma forma que tá além do som, né. Eu acho que o Itamar tinha muito disso, né. O órgão sempre ali presente. É uma coisa que eu gosto bastante, com certeza. Me influencia, né, eu carrego muita coisa do Itamar. O baterio é o Azael, né, que foi o primeiro baterista do Pau Brasil. Essa história da vanguarda paulistana, eu fiz parte, de certa forma, como parte do Pau Brasil, né, que é um grupo instrumental, existe até hoje. Eu era muito amigo do pessoal do Premier, o Arrigo também, o pessoal do Rumo eu conheci bastante também. Era interessante que era uma turma meio unida, assim, né. A gente tinha, mais ou menos, o mesmo pensamento estético, que é fazer uma música bem brasileira, mas com influências do mundo inteiro. No Rio de Janeiro, por exemplo, tinha um movimento mais copiando que os americanos faziam. São Paulo procurava uma identidade cultural mais forte. Eu me perguntava se você chamava por quem ia ser o sangue. Eu fiz um negócio no CCBB com ele, no Banco do Brasil. Certo. E eu tive a honra de fazer a última entrevista do Itamar, foi comigo. Foi na entrevista do programa, né? Não, foi pro negócio do CCBB também. Ah, tá. Eu tava trabalhando aquele programa, né, TV Cultura, que você apresentava. Ah, o Jazz Cultoria. Jazz Cultoria. Eu lembro ainda da minha cidade, quando eu nasci, Cachoeira de Itapemirim, lá no Espírito Santo. Quando eu comecei a estudar música em 2001, tinha 10 anos, eu assistia muito o programa, que é o Jazz Cultoria, né, falo sempre com o Nelson isso, né. Na época eu ainda não tinha internet em casa, né. Então, o Nelson me apresentou um mundo, né. O que acontecia no Brasil eu aprendi nesse programa do Nelson Aires, né. Era um programa que remostrava algumas gravações antigas da TV Cultura, coisas até de 20, 30 anos atrás, e coisas mais recentes, é claro, de todos os tipos de música. E a gente passava esses programas antigos comentando, né, sob a luz de uma ótica mais moderna. Banda Mantiqueira, fui conhecer isso assistindo aquele programa tão importante pra mim. Então, o Nelson tem uma importância na minha vida, desde quando eu comecei a dar meus primeiros passos na música, né. Então, quando eu mudei pra São Paulo em 2013, dois anos depois, eu fui convidado pra tocar nessa retomada, né, da orquestra dele, da Big Band, Nelson Aires. Eu tive uma Big Band na década de 70, em 2015, alguns jovens músicos, que eram jovens daquela época, na década de 70, iam assistir a banda, eles me procuravam e falavam, ah, vamos refazer essa banda, né, reconstruir. Eu disse que era de cada naipe se auto-organizar. E daí o pessoal dos trombones falava, ah, vamos trazer um cara aí que acabou de chegar em São Paulo, ele veio de Espírito Santo, tocava no Brasilidade Geral, que é o Joab. Falei, vamos lá, traz um cara aí. E realmente, ele é uma personalidade muito importante nessa banda, porque ele tem um jeitão, assim, muito alegre, não sei o que, então, fica um clima muito legal. E tocando, então, não se fala, né, porque ele é um, além de tudo, até o som lindo e tudo, é um super improvisador, né. Tocar na Big Band na nossa hora é muito diferente, porque ele é um arranjador diferenciado, compositor, né. Então, ali é um espaço que eu tenho pra aprender, tanto com os músicos como com ele, né, assim, a forma de escrita, puxa, a forma como ele escreve para trombones, é tudo muito peculiar. Ao longo da minha caminhada musical, eu trabalhei com muita gente, e quase sempre eu tava no palco, num trio de metal, né, acompanhando algum cantor, enfim. Então, esse projeto, eu quis trazer o Maip pra frente mesmo, assim. Então, agora, nós estamos nessa posição aqui de liderança, do, posso dizer assim, do grupo, né. Então, isso tem total influência da minha caminhada, né. Eu acho que eu quis trazer essa coisa do trio de metais, não só de ter um trombone solo do band leader, né. De ter os metais ali tocando junto, enfim, interagindo com o resto do grupo. Edmar, me fala como é que é a sua voz aqui nessa parada. Bom, na maioria das vezes, é a voz da ponta, né, mas o Joab, ele tem uma escrita um pouco diferente, né. O lance, tem hora que ele faz a melodia de ponta, e eu fico fazendo ou a segunda, ou a terceira voz, mas, na maioria das vezes, eu tô na ponta, fazendo a primeira voz aqui. É, eu faço a terceira voz, né, do trio de cantores aqui. Mas, é, tem muita coisa, essa coisa da escrita do Joab, né. Naturalmente, o trompete, né, como o Cid falou, faz a primeira voz, né, brilha, faz a ponta. Mas tem coisa que soa como um, muita coisa em uníssono, assim, na mesma região, na mesma textura. Então, acaba dando um timbre bacana, o trombone tocando no agudo, né, que é uma coisa bacana de se ouvir, uma coisa moderna também, né, Joab? Sim. Geralmente, o trombone toca mais no grave, né, tem muita coisa que o trombone toca mais na região aguda, junto com o tenor, então, é uma sonoridade bem, bem bacana. Como ele é um band leader de sopro, né, ele conhece, né, ele conhece o trompete, ele sabe a textura do trompete, ele sabe a textura do saxofone. Então, ele sabe escrever pros sopros, né. Então, isso fica mais fácil pra executar, né, questão de linguagem, questão até mesmo de digitação pro próprio instrumento. Como é que ele escreve pra piano? Acho que a preocupação do Joab é principalmente com o naipo, os voicings, e a gente tem sempre umas convenções rítmicas, ele escreve os acordes, como quer que a gente toque, mas, no meu caso especificamente, ele fala, cara, aqui, põe um som, mas assim, faz uma parada assim, aí eu começo a fazer, ele fala, putz, é isso aí, faz isso, tá bonito. Eu comecei a estudar teoria musical em 2001, e em 2002 eu comecei a tocar na banda de música, mas o meu primeiro instrumento foi sax horn, na época na banda da igreja que eu frequentava com a minha família, né, que eu comecei a tocar. Aí o maestro, por necessidade, me passou para o Bombardino, que é um instrumento muito parecido, e depois ele me passou para o trombone, que era uma necessidade da banda, precisava de trombonistas. Enfim, eu peguei o trombone, nas primeiras duas semanas, como eu não sabia muito bem ali as posições, onde ficavam as notas, eu ficava meio, putz, será que? Eu não sei se eu vou gostar desse instrumento, mas aí quando eu aprendi a mecânica ali, a série harmônica, como que a gente tirava o som e as notas, aí depois gostei e nunca mais larguei. Jorge Luiz, que é trombonista atitulado da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, ele começou a dar aula mensalmente lá em Caxeira de Itapirim, e eu tive a alegria de poder caminhar com ele durante um bom tempo, ele que me ensinou boa parte da técnica, assim, do instrumento mesmo, então o Jorge foi muito importante para mim nesse período aí inicial, até que a minha família resolveu mudar para a capital Vitória, isso foi em 2006, eu tinha 15 anos, então eu com 15 anos entrei nesse curso livre da Faculdade de Música lá do Espírito Santo, e também paralelamente eu fazia parte da Orquestra Pop Jazz, uma S.S. de Paula lá, foi muito importante para mim, que tinha uma escola de música também popular lá, ali que eu tive o meu primeiro contato com jazz, com a música de uma forma geral, né, música brasileira principalmente, conheci os principais nomes dos principais compositores, trombonistas e tudo mais, quando eu participei dessa orquestra. Música de sopro, por exemplo, ter participado de bandas, não importa que seja até a banda de coreto, isso eu julgo uma coisa de extrema importância, é o diferencial na vida de um músico, é você ter feito baile, ter feito, tocado na noite, tocado em boates, no mesmo caso que eu, ali, coloco o lado do Joab, assim, ter trabalhado com bandas, a gente percebe, assim, né, porque ali o músico já, ele vem com essa característica e encontra muita facilidade em bater os olhos ali na parte, detonar tudo aquilo ali, fica tudo legal, tá entendendo? Então isso dá uma segurança para a gente que produz, para a gente que faz o, que faz arranjo, faz tudo, e isso é algo, assim, que dá muita segurança. Sou professor lá da MESP, né, Escola de Música do Estado de São Paulo, e há uns 10, 11 anos atrás, a gente formou uma orquestra e o Joab estava entre eles, e ele se sobressaía ali, né, e eu comecei a prestar atenção nele, eu falei, nossa, preciso desse cara, né, preciso desse cara, tem que estar entre nós, né, e aí, depois, mais pra frente, ali, acho que em 2014, a gente fez o projeto Benção e tal, e eu imaginei os dois sopros e o baixo, né, sem instrumento de harmonia, e aí eu chamei o Joab. O Monce Santos tem um papel muito importante pra mim também, aprendi muito com as músicas dele, conheci a obra dele, coisas, ainda quando eu tocava lá na Pop Jazz, tocando coisa número 1, coisa número 2, coisa número 5, nada, né, e quando o Cisão me chamou, me convidou pra participar desse projeto, foi muito gratificante pra gente poder tocar tudo isso. e em 2019, eu tive a alegria de fazer dois shows aqui em São Paulo com a Orquestra Ouro Negro, que é a orquestra que teve um papel muito importante em trazer de volta essa obra do Monce Santos, né, o Monce chegou a gravar, né, teve presente na gravação desse DVD da Orquestra Ouro Negro. Então, quando o Zé Nogueira me convidou pra fazer esse concerto, eu fiquei extremamente feliz, porque quando eu conheci o Monce foi assistindo esse DVD do Ouro Negro, puxa, eu com 13 anos tava ouvindo os caras, e sentar naquela cadeira ali da Orquestra Ouro Negro com eles, foi um dos momentos mais importantes pra minha carreira, com certeza. Eu tenho a alegria, né, de poder fazer som com grandes amigos e irmãos aí, que eu, boa parte deles eu conheci quando eu mudei aqui, me mudei para São Paulo em 2013. O Josué, que é um amigo de mais, assim, de mais tempo, né, a gente se conhece lá ainda quando eu morava em Vitória, a gente tem um projeto muito bacana lá com a Brasilidade Geral. O Brasilidade Geral é um pouco uma onda, assim, banda Black Hill, né, uma coisa assim. É, poderia dizer que é uma Black Hill que toca música brasileira, né. A Black Hill tem a influência da música mais norte-americana, né, o Brasilidade Geral é um octeto, na verdade, instrumental também, com seis sopros, batera e baixo. E nós começamos, em 2010, um projeto que até então é um grupo de estudo, lá em Vitória, e acabou que a coisa foi ficando séria, então o Bruno Santos, o trompetista e o Rafael Rocha começaram a trazer algumas composições, e aquele grupo nasceu, né. Bom, eu aprendi muito, né, com esses amigos também, né, principalmente com o Rafael e o Bruno, que foram, que são grandes arranjadores, muita coisa que eu aprendi com eles ali, sobre, enfim, sonoridade, forma de escrita para metais, eu aprendi naquele projeto ali, inicialmente, em 2010. Então, com certeza, isso está presente também nesse projeto meu, porque os metais estão no protagonismo quase que sempre. Muita coisa mudou, assim, na minha caminhada musical, né, eu tenho um primeiro contato direto com a música brasileira, lá no Espírito Santo, né. Quando eu vim para São Paulo, em 2013, eu começo a ter contato com vários outros grupos. Então, esse projeto meu, autoral, ele é um projeto que retrata um pouco de todas essas fontes que eu pude beber, né, na música brasileira. Mas, assim, o jazz está presente, eu falo que o jazz no meu repertório, muita gente fala, nossa, o show parece meio pop, às vezes meio R&B, né, o soul, até o hip hop, está tudo um pouco misturado. Mas o jazz sempre muito presente, porque tudo que eu faço, tudo que eu gravo, sempre tem improvisação. Não tem como a gente desvincular, né. Todos os discos que eu ouvi ao longo da minha vida, eu tenho com certeza, eu trago isso quando eu sento para compor, mas principalmente quando eu estou tocando, né. Então, com certeza, a base é o jazz, mas só que o hip hop, o funk, o R&B, o soul está muito presente na minha composição e no meu estilo de tocar também. Eu acho que todos aqui são bem jazzistas, mas a proposta do som tem esse groove vindo do funk, do soul, como protagonismo, isso sim, mas é muito legal poder misturar isso, né, porque de uma certa forma esse lugar do jazz, do soul, do funk, do hip hop, ele está permeando a música afro-estadunidense, né, que a gente, o band, né, o Black American Music, né, que a gente adora. Então, a gente meio que entende como vários frutos de uma mesma árvore, né. Quando o Leandro fala disso, dessa música norte-americana e tal, eu lembro de Miles Davis misturando tudo isso em tutu, em algumas experimentações anteriores, né. É referência pra você, Jordan? Não é a principal referência, mas eu ouvi muita coisa do Miles, daquele período ali mais fusion dele, mas, assim, eu tive outras influências principais, assim, que contribuíram pra que eu tivesse a vontade de montar um projeto que misturasse jazz com um pouco de Nelson, hip hop, enfim, Ryan Beaton, todas as outras coisas. Eu não morava ainda em Cachoeiro, eu conheci um um tropetista chamado Adilson. Ele chegou e me deu dois CDs que foram muito importantes pra mim. Foi o Trombone Master do J.J. Johnson e o CD do Raul de Barros, né, Raulzão. Então, esses foram os dois primeiros CDs que eu tive na minha vida de um tromboneista e se tornaram grandes referências. E, coincidentemente, era um norte-americano, né, e um brasileiro. Então, por isso que acho que é tão evidente também, assim, na minha caminhada, assim, a minha relação, assim, com a música brasileira e com o jazz. Porque foi desde novo, assim, eu não tinha internet em casa nessa época, 2003, então, eu furava esses CDs, eu ouvia diariamente muitas vezes só esses dois discos. E depois eu comecei a ter acesso a novos discos. Eu lembro que na sequência eu fui em Vitória fazer alguma coisa na capital e eu comprei um CD da Alquesta Tabajara. Eu lembro que em 2004, eu tinha 13 anos, e um amigo meu me levou um VHS da banda Earth in the Fire. E ali também eu fiquei muito impressionado porque eu não conhecia muito desse universo da música pop, né, o funk, assim, que acontecia lá nos Estados Unidos. Então, foi a primeira banda, assim, que eu assisti, assim, e o trombonista, o Hag Young, né, um grande trombonista, arranjador. É um cara que eu, um dos maiores ídolos no trombone, assim. Então, eu tive a honra, a alegria, na verdade, de ter acesso a bons materiais, assim, no início da minha caminhada musical. Conta pra mim como é que vai ser esse repertório de hoje, Joab, por favor. São músicas autorais, composições que fazem parte do meu primeiro álbum, lançado em maio de 2020, que é o Crime in the Church, e também alguns lançamentos recentes, que foi um EP, né, com duas faixas, e meu último lançamento agora, que foi a música que eu intitulei como primeira dose, meu último single, que eu fiz em homenagem à minha mãe no dia que ela vacinou. Nesse show, eu tô tendo a alegria de fazer uma música, inclusive, que eu gravei no meu primeiro álbum, que eu nunca toquei, vou tocar nesse show, que é o Sobre o Mesmo Chão, uma música que eu compus em 2019, altamente influenciada pela Orquestra Rumpilés. Essa é a música que tem mais influência da música brasileira, afro-brasileira, né, do meu álbum. Fora essas músicas do meu primeiro álbum, eu vou tocar duas músicas que fazem parte do meu EP, que foi lançado recentemente, que é o I Just To Unabrief, parte 1 e parte 2, e na verdade é uma suíte, né? Eu lembro que quando eu compuí essa primeira parte, eu achei que ficou muito bacana, tal, a questão do arranjo que eu fiz pra essa composição, mas eu queria trazer um rapper, e eu não via uma forma de adicionar um rapper dentro dessa parte 1, então resolvi compor uma parte 2 dessa música que tem elementos da primeira composição, porém eu fiz ela de uma forma tendenciosa pra ter um chorus pra um rapper fazer alguma coisa improvisada ali em cima. O rapper, o síntese, né, escreveu uma música. E foi muito interessante porque eu lembro que quando eu mandei e enviei a base pra ele, a gente passou 2, 3 dias ouvindo e me ligou e falou, tô com uma ideia aqui. Em 45 minutos ele escreveu, aí nós gravamos no mês seguinte um curta-metragem, né, dirigido por um grande amigo que diretou de cinema, o Carlos Franco, e foi meu primeiro registro também audiovisual. Eu acho que nenhuma composição nasceu tipo, vou sentar no teclado e vou compor. Não, eu sempre tava em algum lugar inusitado e vem uma melodia na cabeça e eu, como sempre faço, pego o celular, vou cantarolar a melodia pra não perder aquela ideia, aí chego em casa, sento no piano e começo a escrever, harmonizar, mas sempre a ideia nasce quando eu não tô com o instrumento na mão. Todas as músicas que tão no meu álbum, elas nasceram assim. A Sobre o Mesmo Chão, que foi um processo um pouco diferente, que eu tava, eu tava com uma linha de baixo na mente e eu sentei no piano e comecei a tocar essa linha. Aí eu gravei essa linha de baixo só e não tinha melodia. E a melodia nasceu em casa, tocando essa linha algumas vezes e eu comecei a cantar essa melodia, gravei e comecei a escrever. Então, Sobre o Mesmo Chão teve um formato de composição um pouco diferente das outras músicas. Eu tava ouvindo alguma coisa que eu não lembro o que agora, mas era alguma coisa com essa raiz africana e, como eu falei, também a Rumpelese tem muita influência nessa música porque é talvez a única orquestra brasileira com influência direta da música africana, pela coisa dos sopros, do batuque. Inclusive, nessa faixa, em estúdio, eu gravei com um grande percussionista que é da Rumpelese, que é o Ricardo Braga, o baiano tá pesado, fez o fenomenal. Essa faixa, eu lembro quando eu tava concluindo meu disco em março de 2020, finalizando as participações, eu liguei pro Leti Ellis e falei, Leti Ellis, pô, essa faixa tem que ser você e tal, de flauta. Vamos tocar, gravar junto aqui, trombone e flauta, acho que vai dar maior liga. E já tava se iniciando a pandemia, né, do Covid, e o Leti Ellis falou como ele morava, né, com a mãe dele, até os últimos dias da vida dele, morou com a mãe dele, ele ficou com, tava com receio de sair de casa pra gravar e a gente ficou, não, vamos esperar então um pouco melhorar essas coisas. Com isso, o tempo foi passando até que eu precisei fechar o álbum no início de maio e acabou que o Leti Ellis não participou do álbum por conta da pandemia e nós já havíamos até falado na época, então, beleza, quando passar tudo isso a gente grava uma outra coisa. Mas não foi possível, infelizmente, ele nos deixou, e eu vou dedicar essa música hoje a ele. Nessa mesma faixa, eu convidei um querido amigo que é o Elliot Mason, que eu tive a honra de conhecê-lo aqui no Brasil pessoalmente em 2016 e depois em 2019 ficamos ainda mais próximos e quando eu estava finalizando o disco, convidei ele, enviei a música que ele gravou lá em Nova York. Realmente foi um registro, talvez um dos mais importantes para mim, para a minha carreira, com certeza, ter o Elliot Mason, que hoje é um dos maiores nomes do trombone no mundo. Esse registro, com certeza, foi muito importante também. Mas é isso, né? Falando do repertório um pouco, eu pude reunir essas, em nove faixas do meu primeiro álbum, 31 músicos, alguns dos mais importantes nomes da música brasileira, e ao longo dos outros lançamentos que eu fiz, como no meu EP e no meu single também, pude contar com outros grandes músicos. Então, ter chegado até aqui com tanta gente junta foi muito bom para mim ter isso, foi muito importante. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal